Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. A tarefa dos pais. Efésios capítulo 6, verso 4 diz E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na adunestação do Senhor. Não existe receita de bolo para criar filhos. Há princípios a serem seguidos, mas a coisa não é tão simples. Criar filhos não é brincadeira. Nessa escola, ninguém se diploma. Todos somos aprendizes. Talvez a missão mais árdua que um homem pode exercer na vida seja a paternidade. Vemos nas escrituras que grandes homens que foram muito bem na vida pessoal, profissional e até espiritual amargaram derrotas profundas na educação dos seus filhos. Podemos citar como exemplo Isaac, Eli, Samuel, Davi, Ezequiel. Às vezes, encontramos homens piedosos com filhos rebeldes. E em contrapartida, encontramos pais ímpios com filhos obedientes e piedosos. Essa ideia de causa e efeito não funciona de forma automática na criação dos filhos. Nem sempre bons pais têm êxito na criação dos filhos, mesmo quando aplicam princípios certos. Esses acidentes de percurso, entretanto, não devem nos fazer recuar de seguir os preceitos divinos na criação dos filhos. O que as escrituras nos ordenam é ensinar no caminho, e não apenas o caminho. É ensinar não o caminho que a criança quer andar, mas o caminho no qual ela deve andar. Temos da parte de Deus uma promessa. Os filhos, na fase adulta, se lembrarão desses preceitos e não se apartarão deles. Se criar filhos dá trabalho, por outro lado, é um trabalho que traz abençoada e eterna recompensa. Portanto, queridos pais, vamos olhar para o Pai Celeste e, espelhados nele, vamos fazer o melhor na criação dos nossos filhos. Que sejamos referências para as próximas gerações. Vamos orar? Pai Celeste, oramos hoje por todos aqueles que têm a sublime missão de ser pais. Que eles sejam bons exemplos para os seus filhos, como supridores, protetores, discipuladores e, acima de tudo, como exemplos de servos do Senhor. Pai, abençoa a família de todos os nossos queridos ouvintes. Que, neste dia, todos sejam abençoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe. Amém. Amém.